Olá galera, tudo bem com vocês? Trago hoje para o canal a variação laranja desse New Beetle conversível Lembrando que tem vídeo aqui no canal do New Beetle conversível na variação vermelha E vamos aí para a análise da cartela, temos a marca Maisto, temos aqui a série Fresh Metal, ele é um diecast Também temos aqui a orientação que é para crianças acima de 3 anos, temos a miniatura com alguns detalhes Na parte de baixo vem escrito somente carros colecionáveis, antigamente vinha o nome da miniatura Aqui na parte superior temos as licenças que a Maisto possui, temos o selo de segurança do Inmetro, importação e certificação Também temos aqui um QR Code onde você pode consultar a coleção completa Temos aqui algumas orientações bem aqui, temos a marca Maisto assim como seu site Essa miniatura de 2023 né, e temos que ela foi fabricada aí na China Ah, e também temos o selo aí da licença oficial da Volkswagen Agora eu vou abrir a miniatura aqui, para a gente ver aí alguns detalhes dela Voltando agora com a miniatura em mãos, a gente consegue agora ter uma visão melhor da miniatura né De alguns detalhes e acabamentos dessa miniatura Essa miniatura ela vem com um detalhe no para-brisa né Que é esse detalhe aqui que poderia né, ter sido melhorado aí pela Maisto Mas enfim, vamos para a análise dela Essa miniatura ela possui os retrovisores, detalhes de maçaneta As rodas vêm com esse detalhe prateado Na parte da frente a gente tem aí os faróis pintados O símbolo da Volkswagen né Temos alguns detalhes ainda aí, detalhes de capô Virando a miniatura temos aí o retrovisor, detalhes de maçaneta né E na parte de trás temos as lanternas traseiras pintadas Porém ficou meio apagado nessa cor laranja né As lanternas vermelhas E temos também o símbolo da Volkswagen O interior é preto, possui alguns detalhes Mas não é muito bem detalhado O que incomoda mesmo é o para-brisa que possui esse detalhe Porém ele possui os limpadores aí, o detalhe dos limpadores Uma miniatura né, que merecia aí um detalhamento melhor Na parte de baixo vem escrito Volkswagen New Beetle Aqui tem a licença da Volkswagen 2021 O site da Maisto, a marca Maisto E o número aqui dela, o número de chassi dela aí né E é isso aí galera Eu acho que a Maisto poderia ter um cuidado melhor né Nesse para-brisa Essa é uma miniatura aí Que para customização vale muito a pena Eu acredito que vale A pena aí Fazer uma customização nela E esse é o vídeo de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou e não é inscrito, se inscreva aí no canal Deixe seu comentário Se você possui essa miniatura na coleção Ou se você possuiria essa miniatura na coleção Também não esqueça aí do like Muito obrigada por assistir esse vídeo E até a próxima miniatura E a próxima missão Transcrição e Legendas Pedro Negri